E aí meu povo, bom dia, bom dia, começando a gravar mais um vídeo no dia de hoje, mostrando como é que estão as coisas depois das chuvas, chuvas agora deu uma trégua, sol, tem previsão de chuva agora para, diz que é para amanhã agora, não sei, para sexta-feira amanhã, Deus ajude que venha mais chuva, embora que a terra ainda esteja molhada, mas a capa da terra, olha como está, a grama já não aguenta aqui, não, aqui eu estou achando que vai ter que fofar, pegar um cavador aí qualquer hora e vai ter que fofar, senão, é, nesse cantinho mais duro que está aqui, sem cavar a grama, esses cantinhos mais duros, senão ela não sai, olha a diferença para cá, olha, é, esse lugar aqui fica sempre molhado, fica na sombra também, mas quando chove junta mais água aqui também, e aqui é mais fofo, ali é um pouco mais duro, a grama não gosta. hoje acho que vai ter o dia todo de sol de novo, olha, dá um enho, amanhã é sol, seria tudo é sol, acho que quem gosta é as lagartas, né, está cheio de lagartas aí, várias plantas, tem muita borboleta agora, né, por onde a gente passa, isso é sinal que tem muita lagarta aí, nos pastos, nas roças, no mato, é o tempo dela, né, depois da chuva que abre esse sol, não tem jeito, tem borboleta de todas as cores, é, muita, muita mesmo, aí quem gosta também sabe o que é, mato, nasce mato de todo lugar, olha aqui, você limpa numa semana, na outra, está do mesmo jeito, até a grama aqui vai ter que limpar, vai novamente, limpa, tem que estar sempre em manutenção, sempre limpando, mas aí falta tempo, né, cuidar as coisas, capim é o que não falta viu, também, é, e sempre vindo a chuvinha manter o molhado, né, tem o pós e o contra, é bom, porque fica sempre molhado, as plantas ficam bonitas, é claro que é mais, é, mais o pós e o que é o contra, porque o contra é o que, é nascer mato, é lagarta, mas lagarta é mais ruim para quem tem plantação, né, é, no tempo do milho mesmo, como em todo, né, o olho do milho, e o mato, é, limpando, capinando e, nascendo novamente, tá vendo, se a gente tivesse plantado alguns aqui, a galinha poderia comer alguns, mas que outros ia sobrar, já teria milho, sabia, aí, mas dois dias de sol, que feio, o pendão já riu, né, mas porque ele tá num lugar que, é, não é no solo fofo, e aí fica umidade no pé dele, aí não, aí não tem, ah, é, mangangá, viu, é o mesmo aqui, daquele dia, tá, é, mangangá, ele fura, ó, gente, espere, dessa planta aqui, tá cheia, ó, tomando de conta, esse aqui já pelo todo, ó, comeu todas as folhas aqui, elas comem e vão embora, elas vão procurar outra planta para se alimentar, até chegar na fase da metamorfose dela, de virar borboleta, e aqui tá, ó, como eu tô falando para vocês, foi capinado um dia desse, ó, mas aí, ó, cadê o tempo para estar ficando, limpando, capinando, toda essa área aqui, não tem como, né, quando tá chovendo, não tem como manter no limpo direto, direto, vou mostrar para vocês aqui, do alto, as borboletas, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, Se inscreva no canal. Ó, vou um passarinho daqui Eu acho que tem nenhum dele aqui Deve ser um rolinho Boa aqui agora Ó, já essa florzinha aqui são As flores preferidas das abelhas Essa Rosa, tem a rosa e a lilás A rosa é o Aqui a gente conhece por mimo do céu Vou mostrar pra vocês um pouquinho Mimo do céu As abelhas é que gostam mais dela Pois é, minha gente É isso aí Hoje Eu deveria estar no trabalho Mas estou me recuperando Estive Estive no médico ontem E ele me deu dois dias de atestado Sofri um acidente de moto Pra quem não sabe Ontem eu fui postar um vídeo Mas não pode estar falando muito O YouTube restringiu E aí A gente não pode estar falando Nem mostrando Nem colocar Colocar o título falando E tem restrições Então tive algumas escoriações Em cinco lugares Na mão Na mão esquerda Na mão direita No joelho Também tive no pé A canela E vim pra casa Tomei uns Passei uns medicamentos E estou melhorando E estou melhorando A perna está bem dolorida O joelho está inchado ainda Estou me recuperando Graças a Deus Não foi nada demais Mas foi um acidente de moto Em que Um animal atravessou na frente Um cachorro E aí não deu tempo Não deu tempo de brecar E felizmente bateu Olha o cavalo de gira Que está ali Mostra lá Será que você botou ovo? Não Será que você botou ovo? Hum? Estou cantando Não Será que você é o ninho delas? Não Estou caminhando com dificuldade Machuquei o joelho A outra perna Também senti um pouco Ainda não Ainda não Mas ela já tem Ninho aqui mesmo? Ninho? Não Já estão cantando Nesses dois aqui? Já Estão galos Viraram galos já Estou de olho Cantou por aqui Mas eu não vi Não vi Nem jeito aqui Cantou mas não botou O pé de goiaba não está ali Achei de goiabinha Eu falei que não ia andar aqui Mas dentro desse mar Eu nem sabia que tinha esse pé de goiaba aqui Aí já deu um bando Ela é novo? É de hoje que tem Já cortaram Já renovou de novo Hum Ó o pé de abóbora Está vindo A abóbora nasceu aí Eu não soube Mas não tem nenhuma, né? Ih? A borboleta Não tem nenhuma Olha a borboleta Deixa eu mostrar Que linda Olha a flor É o ano da borboleta Sinal que tem muita lagarta, né? Ai, nossa Está cheio Nas estradas Quando a gente passa Ou de moto Ou de carro É só Batendo em borboleta Na estrada Que ano mais? Estou achando lindo Agora É A lagarta está comendo Com o pé de couro A ver a serapista E vocês vão olhar para o chão Não dão medo Naquele matinho ali E que planta é essa daqui? Que tem essa flor de fé? É De limpa fio Isso aí Isso aí é para febre Tira qualquer febre aí Essa folha aqui De limpa fio Quando eu era pequena Eu estava com febre de gripe Aí mãe fazia os chás Começava a suar A febre saia mesmo É bom, viu? É medicinal, né? É Nem sabia qual o nome Não tem sabor de nada O chazinho é gostoso, né? É Olha as casas de João de Barro Que tem aqui, gente São três, né? Aqui ninguém tomava de pirona, né? Não O chá de febre era isso aqui Era isso aí Era essa planta Eu não sei se no sertão tem dela não Não lembro eu ter visto nunca não Uma flor dela como ela Hoje tudo é remédio de pirona Vem ter cheiro daqui Só para o cabadinho Levar a pezinha de papinho Para os povos lá que estavam febre É bom preservar aí Não é que nunca está Para as folhas Não acaba nem Para renovar Tem de todas as cores Tem de todas as cores Ah, mãe, ensina aí o remédio de dor de cabeça Qualquer pessoa pode fazer? Pode A oração que tira dor de cabeça Faz Qualquer pessoa pode Rezar Não tem negócio de saber Nem experiência, não Só é Falar só aliviando Aqui passou Doce menino Jesus cantou Passa o sol Passa a lua Passa o sereno Na cabeça desse pobre pecador Pronto E aperta assim, né? Sim, assim E fazia efeito mesmo Foi A dor de cabeça Passa mesmo Foi Quem me ensinou Foi a Antônia A redadeira Costume de antigamente, né? Rezava com fé E passava a dor de cabeça Rezava e passava Só aliviando Aqui passou Doce menino Jesus cantou Passa o sol Passa a lua Passa o sereno Na cabeça desse pobre pecador E isso fazia assim Três vezes Com fé Só em Deus É Tudo É a fé Deu Primeiramente Eu daqui rezo em Salvador Rezo em Minas Rezo em qualquer lugar E fica bom É Já rezou tanta gente, né? Tá pegando muito Tá maluco O que a gente quiser fazer Foi Dona Bia Janete Carinho Tem que ter fé É Que faz valer, né? Que prevalece É isso aí, meu povo Mostrando mais um dia Dia a dia Aqui na roça Tempo tá bonito Tá aquele calorzão Eu acho que logo logo Vira chuva Amanhã É, tem prezão pra amanhã Vamos ver, né? O dia que vai mandar chuva Ele anda Vamos olhar aqui Já murchou, né? Tchau O que é isso aí Obrigada.